Olá, queridos ouvintes! Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Caminho, Verdade e Vida, Psicografia do Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 159 com o tema A Quem Segue-se. Meu nome é Rodrigo Lima e farei o estudo de hoje com vocês. Vamos lá? Emmanuel, neste capítulo, se utiliza de uma passagem que está em Efésios, capítulo 4, versículo 20, que diz, Mas vós não aprendestes assim a Cristo? A partir daí ele começa a tecer seus comentários. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho, não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecê-lhe determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade e sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvaramentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas, chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Interessante, irmãos, que Emmanuel começa nos falando sobre sugestões, que a nosso ver são tentações. E tentações nós teremos a todo instante. Afinal, nós nunca estamos sóis. Nunca. Nós somos influenciados em todos os momentos, sejam por espíritos benfeitores, sejam por espíritos malfeitores. Não é à toa, amigos, que Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso, referendando a necessidade de perdirmos para não cairmos em tentação. Não cairmos em tentação. Ora, vivemos em um planeta de provas e expiações, como todos sabem. E como tal, é povoado por espíritos ainda imperfeitos. Espíritos que não se comprasem em ver os outros felizes. E o que dizem os espíritos com relação a esse tema? Eu quero trazer à baila a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dos espíritos da codificação. A esse respeito, sua influência é mais do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E mais adiante, nessa mesma obra, o Livro dos Espíritos, página 465, Kardec questiona. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Respondem os espíritos da codificação, para vos fazer sofrer com eles. Kardec, de forma bem didática, insiste ainda mais. Isso diminui seus sofrimentos? Resposta, não. Mas o fazem por inveja de serem mais felizes. Então, perfeito. É perfeito o questionamento. E é mais perfeito ainda a resposta. Nossas influências são diárias, que por vezes são eles que nos dirigem. Interessante, né? Então, percebam que diante desta afirmativa é que se mostra mais forte a necessidade de nos entregarmos a Jesus, de termos realmente o Cristo como nosso guia e modelo, assim como preconizou o Livro dos Espíritos. Lá na questão 625, lá de forma textual está escrito que Jesus é o nosso guia e modelo. E nos dias atuais, essa máxima, que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, ela se mostra ainda mais peremptora, ela se mostra mais viva entre nós, que é a seguinte. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Mas eu questiono, e se por acaso cairmos em desânimo, cairmos na tentação, em desespero, em tristeza? Valerá falar que não estamos fazendo mal a ninguém? Não, não valerá. Porque fazer mal a si mesmo também infringe uma lei divina. E mesmo que não o fosse, ao fazer mal a si mesmo, você também está gerando preocupação, energias negativas para aqueles que vos cercam, seus pais, familiares, marido, mulher, filho, filha. Isso também provocaria um mal-estar entre eles. Lá na obra intitulada O Problema do Ser do Destino da Dor, de Léon Denis, este apóstolo do Espiritismo, por falar em Léon Denis, é uma obra interessantíssima, que eu sugiro também a leitura. Belíssima obra, nos leva a refletir de forma profunda. Lá ele nos ensina o seguinte, o pensamento não atua somente em torno de nós, não, mas também influenciamos nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Lembra? Vigiai e orai, porque com os pensamentos nós teremos ações, gestos, condutas que podem conduzir aqueles que nos cercam para o bem ou para o mal. Emmanuel, guia espiritual do nosso Chico Xavier, ele nos chama a atenção nesta reflexão para o fato de não servirmos a dois senhores. Em suas reflexões ele fala textualmente. E aí é seja justificando em doutrinas novas, em filósofos novos, ou apenas afirmando que eu não estaria prejudicando a ninguém. Ele nos chama a atenção a esse fato. Mas e o que preceitua o Evangelho de Jesus? A Bíblia? Se pegarmos Lucas, capítulo 16, versículo 13, teremos a seguinte explicação. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamó. Percebam o quanto é profundo. E para nós retirarmos ensinamentos mais esmiuçados, sugiro que estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra de Kardec, no seu capítulo 16, trata de forma detalhada sobre esse tema. Não podeis servir a Deus e a mamó. É uma sugestão de leitura também, meus irmãos. Mas precisamos ter em mente isso. Nós vivemos no educandário que é a Terra. E esse educandário é para evoluirmos, é para crescermos moral e espiritualmente falando. Claro, nós estamos no planeta de provas e expiações. Isso é fato. O que também nos chama atenção é que não podemos apenas seguir textualmente falando os ensinamentos de Jesus. precisamos colocá-los em prática, irmãos. Precisamos tê-los como nosso norte no dia a dia. Nós, a cada dia que passa, é que precisamos ter em mente que Jesus é o nosso guia e modelo. Ele deve servir como nosso paradigma e atuarmos segundo seus ensinamentos, segundo seus passos. é claro que não podemos olvidar de obedecer as leis humanas. São necessárias para uma convivência harmônica. Mas temos que ter os ensinamentos de Jesus. Assim como ele ensinou certa vez a um jovem que o questionou o que poderia fazer para adquirir a vida eterna. Jesus respondeu nesta ocasião, guardai os mandamentos. Esta frase está lá em Lucas e em Marcos. Nesses dois evangelhos nós encontraremos este ensinamento de Jesus. E aí para casar, para ilustrar mais ainda essa necessidade de guardarmos os mandamentos de nossa missão aqui na Terra, eu quero pedir licença para ler a questão 573 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Nós? Qual a nossa missão? E os Espíritos da Codificação responderam, instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a Terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encandeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o Espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque, posto que, cada um pode ser útil para alguma coisa. Que interessante! Cada um, seja médico, advogado, motorista, cozinheiro, professor, execute sua missão, sua função. Cada um tem sua missão, tem seu proveito na Terra. Que sejamos luz. E que tenhamos, meus irmãos, cada dia que passa em mente que Jesus é o nosso guia e nosso modelo. Que não podemos seguir outros ensinamentos, outra doutrina, outros filósofos, nos apegar ao materialismo. Mas sim ter Jesus como nossa estrela guia, como nossa luz a brilhar o nosso caminho. E que possamos ter em mente que, em qualquer dificuldade, Jesus nos iluminará. Então, meus irmãos, essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra O Caminho Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 160. Muito obrigado e muita paz para todos nós. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto